Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, Priority Pass. Será que é verdade? Será que o Banco Inter está emitindo para esse Black Win? Ele tem Priority Pass mesmo? Vamos desvendar esse assunto aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer as informações quando são verídicas e que venham de fontes seguras. Muitos me mandaram mensagens por e-mail, membros me mandando e-mails também, de supostos gerentes do Banco Inter enviando o cartão Priority Pass para os seus clientes. No entanto, chegou para a gente aqui a informação de membros, três membros mandaram e-mail inclusive, nos informando dessa mudança do Priority Pass para os cartões do Inter, inclusive acessos às salas do Inter em Congonhas, Curitiba, que serão cinco salas espalhadas pelo Brasil afora. Aí nós fomos então levantar com o Banco Inter tudo sobre o cartão que supostamente teria o Priority Pass. Mas antes de eu trazer essa nota oficial do Banco Inter, eu queria falar com vocês dos benefícios atuais que o cartão tem, para que você saiba real do que é o cartão do Banco Inter para vocês. Então nós vamos chegar então nesse consenso aí de entender o que é cada cartão do Banco Inter, apesar que nós temos vários vídeos explicando sobre cada cartão, não custa nada você entender um pouco mais dessa situação do Banco Inter com seus cartões e benefícios. Vamos então aos benefícios, começando pelo Gold. O Gold é o cartão inicial do banco, ou seja, você pode abrir uma conta e de cara já receber o cartão com crédito ou somente no débito. O cartão é múltiplo débito e crédito, em um único só cartão. Você não vai receber dois cartões, um débito e um crédito. É o único cartão que é débito e crédito. E se você for aprovado no débito, você pode investir no CDB mais cartão de crédito do Inter ou na poupança do Inter, através do limite atrelado. E assim o cartão de débito passa a ser cartão de crédito com o limite do investimento que você fez. Muitos bancos hoje vêm fazendo esse modelo de investimento atrelado ao investimento, tá certo? E aí o Banco Inter, o cartão Gold, ele pontua a cada R$10,00 valem um ponto no programa Loop, o programa de fidelidade do Banco Inter. O Loop, você pode transferir os pontos do cartão para o programa Tudo Azul, ou ainda transformar os pontos do Loop em cashback na fatura, ou cashback na conta corrente, ou ainda trocar pelos produtos, comprar produtos com o cartão, no caso com os pontos do cartão que você ganha. Você tem que ter seis meses para transferir os pontos, e se você usar constantemente o cartão, os pontos nunca expiram desde que você use frequentemente o cartão do Inter. Este é o cartão Gold, ele não tem anuidade nenhuma, mas caso você queira acelerar, você pode assinar o Inter Pass do Inter e acelerar os seus pontos junto ao Loop, o programa de fidelidade do Inter. Bem, eu sou o cliente Platinum do Inter, como que eu faço então para poder melhorar meus pontos? O cartão Platinum do Inter, a cada R$5,00, vale um ponto Loop, que você também pode transferir para esses parceiros que eu acabei de explicar para vocês, ou cashback na fatura, ou na conta corrente. Para ter o cartão Platinum do Inter, você tem que receber o salário no Inter durante três meses consecutivos, acima de R$5.000, e então pedir o cartão Platinum. A outra forma é você ter um investimento igual ou superior a R$50.000, e ser um cliente Inter One, onde você terá aí um consultor, um adivisor na sua conta, um gerente de conta, para poder te ajudar junto à conta Inter One. Com R$50.000, já é possível solicitar o Platinum do Inter também. A outra forma é você participar de promoções de campanhas, atingindo a pontuação do Banco Inter, podendo pedir o cartão Platinum por campanhas. No caso, o Inter Week, que é uma campanha de investimentos, que acontece no mês de outubro, na última semana. Todos os cartões do Inter, antes que eu me esqueça, não tem anuidade nenhuma, nem o Gold, nem o Platinum, nem o Black, nem o Black Win, e tampouco o cartão corporativo do Inter. Bem, o cartão Platinum, como eu falei para vocês, a cada R$5,00, pontua um ponto, que vai para o Loop e você transfere para o Azul, caso você queira, para o Tudo Azul. Já o cartão Black do Inter, você adquire ele através de várias campanhas. A outra campanha do Inter, que é a mais fácil, é o Inter do Gourmet. Como funciona? Você vai adquirir esse plano, assinando esse plano por R$450,00 anual. Não é mensal, é R$450,00 anual. Uma vez só, R$450,00. E durante esses 12 meses, você pode usar nos restaurantes, parceiros, cafeterias, nas lojas que têm parceria com o Inter, compra um, ganha outro. Então, comprou um, o outro é de graça. Comprou um prato, o segundo prato é de graça. Comer uma sobremesa, a segunda é de graça. E assim em diante. Muitos pagaram R$350,00, que já é cliente antigo do Inter. O Inter faz umas campanhas por R$350,00 para alguns clientes, mas o normal é R$450,00. E aí, você assina o Inter do Gourmet e você também pode pedir o cartão Black. Então, neste caso do Inter do Gourmet, ele é válido mais para quem é Platinum e Gold. E aí, como que funciona? Vamos dar dois exemplos aqui. Imagina você ter um cartão débito, Gold, do Inter, e não foi aprovado o crédito. Mas você gostaria muito de ter o cartão Black e também com limite. Então, o que você pode fazer? Você coloca, por exemplo, R$1.000,00 na conta do Inter, no CDB cartão de crédito ou na poupança cartão de crédito. E aí, você vai colocar, por exemplo, vamos falar aqui R$550,00 no CDB cartão de crédito ou na poupança cartão de crédito. E os outros R$450,00, você vai assinar o plano Inter do Gourmet. Tá certo? Então, assinou o plano Inter do Gourmet, R$450,00. Mas, dos R$1.000,00 que você colocou, sobrou R$550,00 para você investir no CDB ou na poupança. E aí, você colocou lá, por exemplo, no CDB que você escolheu e foi lá e assinou o plano Inter do Gourmet. Feito isso, em até sete dias, o seu cartão de débito vai aparecer um pop-up na página do Inter do Gourmet para você solicitar o Black. E aí, o seu cartão Gold, ele será cancelado e você vai receber na sua residência o cartão Black do Inter. E esse cartão Black do Inter tem seis acessos no Lounge Key para apenas o titular do cartão. O cartão Black do Inter não emite adicionais nesse momento. Os antigos têm, sim, o cartão adicional, alguns, outros não. Feito isso, então, o seu cartão Black terá o limite de R$550,00. O Black do Inter com seis acessos na sala VIP do Lounge Key e o Black vai passar a pontuar, então, no caso, a cada R$2,50, um ponto no loop. R$5,00, dois pontos. Então, a gente pode dizer que a cada dólar pontua dois pontos. Teoricamente, se o dólar tiver até cinco, se tiver acima de cinco, aí vamos usar a conversão de R$5,00, vale um ponto. Só para a gente fazer uma análise, tá? O certo é R$2,50, um ponto que o Inter calcula, tá? Bem, para ativar os pontos, tem que estar em fatura em débito automático. Então, todos os cartões precisam estar em débito automático para poder ganhar os pontos do Inter Loop, tá bom? Todos os cartões não têm anuidade. Então, essa é uma das formas de você transformar o seu cartão Platinum Gold em Black. A outra forma para ter o Black é você investir R$250,000 no Inter e você também conseguir o Black, no caso, ilimitado a sala-vida do lounge aqui, o titular e quatro adicionais. Então, quem investe R$250,000 ou mais, pega esse Black ilimitado, o titular e os adicionais. Se você investir de um milhão ou mais, aí você classifica no Inter Win, que é um segmento alta renda, é como se fosse um Private do Inter Digital. E aí você teria um gerente também de conta e teria o cartão ilimitado a sala-vida do lounge aqui com quatro adicionais, porém, o Black Win pontua a cada R$2,00, um ponto. Isso quer dizer que a cada R$6,00, três pontos. É um ótimo cartão também. A outra jogada seria a semana do Inter Week, que não aconteceu ano passado. Foram três anos seguidos. No ano passado, o Inter não teve o Inter Week, talvez devido a campanha do Inter do Gourmet, então nós não sabemos se esse ano vai ter o Inter Week, mas de qualquer forma você tem essa forma de conseguir o Black através do Inter do Gourmet. E o Black Win somente através de investimentos um milhão ou mais. A outra forma de ter o Black do Inter é um grupo de investimentos de 20 pessoas no máximo e cada um ter R$100 mil aplicado. Essas 20 pessoas investindo no Inter também conseguiriam o Black do Inter, que seria R$2 milhões no total, também conseguiriam o Black do Inter por investimentos. Então seria uma outra forma de você conseguir o Black do Inter R$2 milhões no total do grupo para ter o Black do Inter ilimitado. Caso você tire os R$100 mil e mantenha apenas o cartão, o seu cartão será feito downgrade, aí o Inter não vai manter ele para você junto a esse grupo. Então só para ficar alinhado que você perde o benefício quando você tira o investimento também. Isso acontece também com o Inter investimento de R$250 mil e os demais o Inter win. Bem, sobre a nota que foi dado que o cartão teria Priority Pass ilimitado e tudo mais, nós tivemos a nota do Banco Inter e nós vamos ler para vocês que na íntegra o que o Inter diz. nós fizemos as perguntas o Inter nos devolveu com a seguinte resposta Leandro, agora todos os clientes Black e Win possuem acessos ilimitados ao Priority Pass? Resposta do Inter, não. Clientes do Inter podem acessar salas VIP em aeroportos pelo Lounge Key. Eles também possuem acesso ilimitado ao Lounge Key? Todos os clientes Inter, que sejam todos do segmento Black ou Win, tem acesso ilimitado ao Lounge Key. Já os clientes que tiveram acesso ao cartão Inter MasterCard Black via campanhas promocionais tem direito a seis acessos por ano. E aí, basicamente, o Inter me respondeu basicamente é isso referente ao Priority Pass e Lounge Key. O que você está vendo na internet aí totalmente fora do que o Inter comprova, tá? Então, o que vocês estão vendo aí referente a Priority Pass que estão postando e tal, o Inter não confirma essa informação. E, pelo contrário, o Inter diz que estão dando golpes usando a imagem do Inter para poder divulgar, no caso, um benefício que o Inter não tem, tá? Isso foi o Inter que nos deu de informação. Então, como a gente trabalha com informações seguras, essas são as informações do Inter que não tem Priority Pass ilimitado nenhum ao cartão Black Win. Lendo isso sobre essa imagem que estão rodando na internet, desse cartão Black Win com acesso ao Priority Pass. Bem, gente, quem tem que investigar isso é o Banco Inter, não sou eu. Então, eu estou passando para vocês o que o Inter respondeu. Tá aqui a nota, tá no WhatsApp, tá no meu e-mail, que o Inter deu de volta. Então, se o Inter estiver escondendo essa informação para que ninguém saiba, porque é um custo talvez para eles o Priority Pass e o Lounge Key, seria um problema porque nós vamos chegar a ter a informação uma hora, né? O Colisão, a Colisão é um grupo que controla o Lounge Key e o Priority Pass. E no Brasil, nenhum cartão Black emite Priority Pass, somente ao Visa. Então, tem uma coisa estranha, porque inclusive mostra no Priority Pass, supostamente ao Inter, o Diners do lado. E eu perguntei para o Inter se eles estão preparando o lançamento da bandeira Elo. Segundo eles, também não. Então, é estranho, porque o Colisão não tem nada a ver com o Discover, né? A Colisão tem a ver com o Lounge Key e o Priority Pass. Já a bandeira Elo, no Brasil, tem a parceria com a Discover, que é o antigo Citibank, que controlava, a credit card, essa bandeira aqui. Então, assim, eu prefiro, nesse momento, acreditar no que o Inter está dizendo. E se fosse, talvez, uma informação verdadeira, eu acho que o Inter não colocaria uma nota dessa, para mim, sabendo o tamanho que é o nosso canal, o maior do Brasil, na qual eu vou divulgar, estou divulgando aqui agora, e ficaria feio para o Inter essa informação. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, cuidado com esses grupos que vocês participam, cuidado com essas informações que vocês recebem, muita gente especula demais as coisas, o banco faz alguma coisa no site, a pessoa já cria na cabeça dele coisas e postam, o risco disso é o banco derrubar esses canais, se o banco sabe onde está a fonte, o banco vai e pede para que derrube. Então, assim, tome cuidado com essas informações que acontecem na internet, muitos vão fazer para vocês ficarem atentos, olha, aqui no meu grupo tem isso, tal, 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 para poder ganhar vocês, né? Então, no nosso canal do Black Card Luxe, pode ver lá, nós temos hoje 500 membros Blacks que pagam a assinatura, mas não estão no grupo, né? E nós temos mais de 1.800 membros no total que estão no YouTube pagando a plataforma e no total de membros que já passaram por nós são mais de 18 mil membros. Então, assim, sem contar a quantidade de inscritos que são mais de quase 800 mil inscritos no canal. Então, assim, nós temos que ter responsabilidade de trazer informações que sejam verdadeiras, né? E como eu fiquei, assim, meio com a pulga atrás da orelha, baseado nessa quantidade de e-mails e mensagens nas lives chegando para a gente desse tipo de assunto, então eu tive que ir atrás e a informação foi essa que o Banco Inter trouxe para vocês. Continua do mesmo jeito, o Inter e o IN com acesso ilimitado ao longo de aqui. E aí, gente, para tirar a dúvida também, nosso membro, nós temos dois membros que tem o cartão Black e o IN e eu perguntei para ele se para ele chegaram informações do Priority Pass, falou que não e que ele perguntou para o adivisor deles, que é o gerente de contas, não sabe de nada. Então, assim, se para um foi aprovado para o outro, não tem coisa estranha, né? Se o cara tem 2 milhões lá no Inter, o outro tem 1 milhão, por que que tem 1 milhão ganhou e quem tem 2 milhões não ganhou? É estranho, muito estranho isso, mas eu prefiro acreditar no que o Inter está dizendo. Está aí a nota oficial do Inter para vocês. Espero que tenha gostado. Vamos para os abraços, então. Breitney Virciani, um grande abraço. Rodrigo Cavalcanti, um grande abraço. Aparecida de Oliveira, um grande abraço. Felipe Vasconcelos, um grande abraço. Wendel de Sá, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.